Toca aqui. Prepare seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão A partir de agora, começando aqui pela minha, sua A nossa TV Sinec O programa Amigo Miguel e Convidados Esse programa vai ao ar todos os sábados Das 16h às 17h Amigo Miguel e Convidados Onde você pode participar, com certeza Meu amigo, minha amiga Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo O melhor do forró, o samba, o pagode O internacional, o setanejo É aqui na minha, na sua Na nossa TV Sinec Programa Amigo Miguel e Convidados Você está bem, você está legal Você está na minha, na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Meus amigos e minhas amigas Eu sempre começo assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje, o amanhã e todo o sempre Meu pai Meu abraço, meu boa tarde Vai para a galera maravilhosa Simpatia, alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Meu abraço, meu boa tarde Vai para o meu amigo Rodolfo A minha amiga Janaína A minha amiga Andréia A todos os comunicadores e apresentadores Da TV Sinec Receba o meu abraço A galera maravilhosa Simpatia, alegria de norte a sul Leste a oeste Nos quatro pontos cardeais Ligadinhas no Sabadão Na TV Sinec No programa do Amigo Miguel e Convidados Quero agradecer ao carinho imenso Dos 214 países Conectados no Sabadão Na TV Sinec E as 64 repetidoras Está aí retransmitindo O programa da TV Sinec Aqui o programa do Amigo Miguel E convidados Essa programação linda, maravilhosa Com certeza que nós temos aqui Todos os dias, está certo? Então nosso abraço Nosso carinho a todos vocês por aí Obrigado pela paciência E obrigado pela audiência fantástica Belíssima que vocês nos dão Muito bem Mas já começo falando com certeza Para vocês do pesqueiro rei do peixe Está aí o mesmo situado A estrada do Sapopemba Numeral 8000 No quilombo 10,5 Em Ribeirão Pires Está aí tem a direção Do meu amigo Jorginho Alô Jorginho Aquele forte abraço Aí você garoto Está aí o telefone É o 4829 3479 Já está chegando Aos finais aí Com certeza Gente boa Gente amiga Que maravilha Está aí o rei do peixe Com o campeonato super legal Do melhor da música sertaneja E os três primeiros colocados Vão levar aí o primeiro R$ 3.000 O segundo R$ 1.500 E o terceiro R$ 750 E agora em novembro Dia 30 de novembro Com certeza tem novidade Para a galera simpatia e alegria Lá do rei do peixe Então está aí Tem a participação do amigo Miguel Da TV Sinec Do amigo irmão Valtinho O Silveiro da Rádio Metropolitana Am 1070 De Mogi das Cruz Alô Valtinho Aquele forte abraço aí para você E do amigo poeta Assis Oderan Da Amaral TV Que agora ele faz parte Aqui do programa do amigo Miguel E convidados É show O Brasil Em breve Com certeza é dia 30 de novembro Tem goiano E paranaense Lá no rei do peixe Que carinho gostoso Gente Obrigado a todos vocês Tá bom Muito bem Eu começo falando da merecer Merecer Tá aí para você Meu amigo Minha amiga A minha amiga Mônica Amorim Atendendo a todos aí Com o maior carinho do mundo Especialização Em práticas integrativas Cumprimentar Tá certo Em saúde Informações Você liga para a minha amiga Mônica Amorim Ele atende no telefone É o 0 Operadora 11 É o 985 53 2444 Repete amigo Miguel É o 0 Operadora 11 É o 985 553 2444 Eu disse E recomendo Merecer Tem preço Tem qualidade E um bom atendimento Mas eu falo do Luthier Luthier Amorim Gitter Amp Concerto E manutenção De instrumentos De cordas Pedais De efeitos Amplificadores Valvulados E transistorizados Acordeon E venda De acessórios Informações Você pode ligar Para o telefone É o 0 Operadora 11 É o 5049 2754 Vai deixar o seu Instrumento musical Novinho Tá certo Meu amigo Minha amiga Amigo Miguel Mas como você fala Lógico Tem que ser assim Fio Imagina eu chegando Aqui na TV Sinec E falo assim Boa tarde Boa tarde gente Tudo bem com vocês Tá tudo certinho E coloco Alexandre Martinos Para cantar Misericórdia Não é assim não Fio Tudo tem começo Tem meio E tem fim Amigo Miguel Vamos deixar isso Para lá Vamos tocar o programa Então tá bom Eu chamo ao palco Para a gente bater Um super papo legal Ele Meu parceiro Meu amigo O meu irmão O poeta Assis Alderan Boa tarde garoto Meu amigo Meu irmão Assis Alderan Que carinho gostoso Tá tudo bem com você? Graças a Deus Cada vez melhor Isso E o chapéuzão Chapéu de boiadeiro? É chapéu de boiadeiro De trigueira Chapéu de tudo Meu irmão Assis Alderan Eu quero deixar você à vontade Para você deixar seu recadinho Para os amigos e amigas Contar aí as novidades Tá certo Eu sei que você está sem o telefone Mas deixar aí as suas redes sociais E o recadinho aí para os nossos amigos tele e internautas Que estão nos curtindo e assistindo nesse momento Aqui na minha, na sua Na nossa TV Sinec E logo no finalzinho Decramar aquela poesia super legal Que só você sabe fazer Porque você é o poeta Assis Alderan Vai fio Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar Ao amigo Miguel E também Para Porque Eu possa Adentrar No sentimento Na alma E no lar Das pessoas lá fora Isso é muito importante para uma artista Graças a Deus E as novidades é Que iremos fazer show No Rei do Peixe Lá no Pesqueiro Rei do Peixe Ao sinal dos meses Vamos trazer Os nossos artistas Da nossa caravana Porque nós temos a nossa caravana Valtinho Silveira Assis Alderan E amigo Miguel É a caravana Mistura Quente Então temos a nossa caravana E temos os nossos artistas Que iremos dar preferência para eles E está tudo acertando por lá Com certeza Agora no dia 30 de novembro É que maravilha E o Goiano E o Paranaense Fazendo um super show Super legal Para essa galera Maravilhosa Simpatia lá do Com certeza do Riacho Grande Aquela região toda belíssima Com certeza Ribeirão Pires E muito mais Suzano Não é isso? Enfim Todos lá estão convidados Agora no dia 30 Já está acertando por lá O Goiano E o Paranaense E os nossos artistas Com certeza Da caravana Não é isso Assis? Isso porque não podemos esquecer Que é injusto Agora nesse momento Na hora de chegar Digamos no Filé Mio Chegar no Pife melhor E deixar o nosso artistas Para trás Eu não sou disso Então eles estiveram comigo Na hora do ovo E agora na hora do Filé Mio Também Se Deus quiser Isso Deixa aí a sua rede social Vai É O meu blog É Assis Oderan O meu Youtube Assis Oderan O meu Face Com 5 mil Assis Oderan Olha O meu telefone É 963597496 Poeta Assis Oderan Juntamente com Miguel O professor Miguel E a poesia Vai Decrama Eu estou Diante De um grande professor 35 anos De rádio Não é mole FM FM Então Eu tenho que agradecer A Deus E aprender muito Com você Meu amigo Meu irmão Estamos juntos Porque a vida Porque a vida É uma escola A vida É uma lição Então Por mais que você Saia e lê Você tem muito mais Que aprender Porque Saber é uma coisa Interpretar A lição É outra história Bacana Bacana E lembrando E lembrando Os amigos Tele E internautas Assim como o amigo Miguel Estiver Viajando Com certeza Quem vai estar Aqui no pedestal Mandando bem Mandando legal É o poeta Assis Oderan Viu gente Junto com as nossas Duas diretoras Aqui Fazendo esse programasso Super legal Não é verdade Não é isso Fim É soltar a bomba Na minha mão Mas Eu espero Dar a conta Que Deus É nosso guia Tá bom Você sabe Você sabe Que a rapadura É doce Mas não é mole Não Ela dói os dentes Acabou que tem Que ter a dentadura Boa Ou os dentes Originais E roendo A mesma Pela beirada Até chegar no meio Rapaz Não é brincadeira Assis Obrigado pelo carinho Eu que agradeço A você Vai acontecer Ó gente Eu me divirto Fazer esse programa Amigo Miguel E convidados Muito obrigado A todos vocês Pelo carinho Amigo Miguel É assim Mas eu chamo Ao palco Para a gente bater Aquele super papo legal Ela minha Divulgadora Bela Entra aí Minha querida Boa tarde Boa tarde Tá tudo certinho Com você Minha irmã Tudo certinho Olha que carinho enorme E as minhas maravilhas Que carinho enorme Tê-lo e recebê-lo Aqui no programa Minha irmã Fica aí à vontade Para você passar Aí as novidades Vai É contigo Então pessoal Em primeiro lugar Boa tarde As novidades Eu estou fazendo Um programa Com o Assis Oderan Pelas veredas Da poesia Na Amaral TV Sou atriz Modelo E apresentadora E também Eu sou gerente comercial Da rádio Sucesso 9 FM E a maior novidade Agora É que sou Assessora Da dupla Zé Ricardo E Gabriel Bacana Tá vendo Que joia Muito trabalho Muito trabalho Como você consegue Administrar tudo isso É assim É muita força De vontade E Deus No comando Sempre Porque sem Deus Deus não me capacitaria Para fazer tanta coisa Tá vendo Que bacana Minha irmã Bela Então fala o seguinte Deixa aí as suas redes sociais E o seu telefone Pois não Facebook Bernadette Segato Com dois T's Instagram Isabelesinha E o telefone É 97320924 Então atenção Você cantor Compositor Quer se apresentar No programa do amigo Miguel e convidados Ligue para o telefone 97320924 Agora estou de parceria Também Aqui no Miguel e convidados Que bacana Minha irmã Obrigado pelo carinho E amanhã Rei do peixe Não amanhã não Amanhã você vai lá Receber os troféus Ah sim Não é isso Temos mais essa Mais essa missão Mais essa missão Tá bom Vou receber os troféus Do Miguel E do Assis Oderan E da Selma Souza Que bom minha irmã Obrigado Vai com Deus Obrigada você Como é bom ter pessoas Superlegais do nosso lado Agora eu chamo ela Ao palco Minha irmãzinha também Que bacana Estrela do Mar Por gentileza Entra aqui menina Boa tarde Tá tudo certinho contigo Tá tudo jóia Boa tarde meu amigo Tudo sim contigo Tá tudo bonitinho Enroladinho dentro do vidrinho Ah sim Com certeza né Com muitas novidades né Tá certo Minha irmã E com você tudo é alegria Obrigado pelo seu carinho Viu Muito obrigado mesmo Eu que agradeço E diante mão dessa câmera Aqui eu quero oficializar Que você agora faz parte Do programa do amigo Miguel E convidados na TV Sinec Todos os sábados Das 16h às 17h Tá certo É show Brasil Então pra você meu amigo Que é cantor Compositor Quer se apresentar No programa do amigo Miguel É só ligar para Estrela do Mar No telefone Opa 9 Aliás 011 95995 4956 Repetindo 011 95995 4956 Estrela do Mar E as redes sociais Minha irmã Estrela do Mar Tá Mas não Estrela do Mar Separado Estrela do Mar Instagram Domar Estela Bacana Certo E O Youtube É Estrela do Mar também Estrela do Mar Divulgações Bacana Minha irmã E tem novidade Quais são as novidades Vai Fala Fala aí Eu vou deixar você falar Eu vou dar esse prazer pra você Pode falar Como que é o nome da dupla? Gabriel Isso É exatamente isso Gente Gabriel Santos Agora não é mais Gabriel Tá É Zé Ricardo E Gabriel Isso Nova dupla Sertaneja aí Vindo com muita força E vindo pra ficar E já tem show Tem show Sim Temos Quando é o dia do show agora? Dia 8 Dia 8 Dia 9 Olha Dia 15 E acho eu Não é produção Que é dia 23 Olha que bacana Tá confirmado? Já está com agenda Já está com agenda Já lotada Com certeza Sim Dezembro tem outros Mas não foi passado ainda pra mim Que bacana Meu irmão Tá vindo grandes novidades aí Viu? E com certeza vão estar aqui Tá certo Mês de novembro Mas é um prazer enorme Ter-nos receber aqui no programa Minha irmãzinha Estrela do Mar Obrigado por esse carinho Eu que agradeço Obrigado por essa parceria Lembrando que você não é 10 Você é mil Você é show Brasil Tá bom? Obrigada Um beijo Um beijo a todos que aqui estão A toda a sua produção A você E muito obrigada Por me receber Pra mim é uma honra Estar contigo Obrigado Minha irmã Vai com Deus Aquele forte abraço A você Tá aí Aí amigo Miguel Então gente O programa do amigo Miguel E convidados agora é assim Na abertura do programa Eu tenho o quadro O quadro das entrevistas E agora vamos botar música Na conversa Tá certo? Meus amigos e minhas amigas Galera do Facebook Do Youtube De toda a rede social Eu quero que vocês recebam ele Com muito carinho Ele é cantor Ele é compositor Ele manda bem Ele manda legal Ele vai levantar O seu alto astral Com vocês Alexandre Martinos No programa do amigo Miguel E convidados no sabadão Na TV Sinec Ele não é 10 Ele é mil Ele é show Brasil Alexandre Martinos Meu amor Quero estar do teu lado E dos teus sonhos Eu quero aprender Que sou seu único amado Vejo o sol Brilhando com teu sorriso Talvez não saiba Que é do teu calor O que tanto preciso Meu bem Eu tento lhe falar Mas você não quer saber Meu destino está selado É só amar você Ah, dói de paz em mim A solidão me atormenta Seu fogo me esquenta O nosso amor Não tem fim Ah, doce furacão Você me leva pra cama Diz que me ama Domina o meu coração Alexandre Martinos No programa do amigo Miguel E convidados a brilhantar O seu sabadão Cada vez mais eu te quero E conto o tempo com as horas Meu bem Porque sempre te espero Que você vive esses dias Que é bom pra nós terminarmos Mas os teus olhos não deixam mentir Sou seu único amado Meu bem, eu tento lhe falar Mas você não quer saber Meu destino está selado É só amar você Ah, dói de paz em mim A solidão me atormenta Seu fogo me esquenta O nosso amor Não tem fim Ah, doce furacão Você me leva pra cama Diz que me ama Domina o meu coração Eu, que eu tento lhe falar Eu, que eu tento lhe falar Ah, dói demais em mim A solidão me atormenta Seu fogo me esquenta O nosso amor não tem fim Ah, você furacão Você me leva pra cama Diz quem me ama domina o meu coração Maravilha, Brasil! Pode aplaudir! Boa tarde! Prazer imenso, meu querido! Grande garoto Alexandre Martinos Que prazer enorme ter recebido aqui no programa Prazer é nosso, sempre! Tá cansado? Rapaz, a energia do povo aqui que é Né, daquele jeito Meu amigo Alexandre Martinos Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença Aqui no programa do amigo Miguel e convidados No sabadão, eu quero deixá-lo à vontade Pra você mandar seu toque, seu recadinho Para os amigos e amigas, tá certo? Deixar suas redes sociais O seu telefone pra show E o recadinho especial Já agradecendo a presença da nossa amiga Pipi Pipi, tudo certinho? Essa fica ali Ela tá na live? É, ali ela filma Passa pra live, manda pra Instagram Posta canal da emissora pros fãs do Brasil inteiro É uma assessora assim, super 10 Extremamente ativa Assim que é bom, né? É bom Fica à vontade, meu irmão Beleza, eu quero agradecer imensamente mais uma vez o carinho A receptividade Agradecer a sua produção Pelo maravilhoso trabalho Obrigado, Pipi A audiência maravilhosa E claro, aproveitando aí, né? Merecida audiência Mandar um super beijo aí A todas as comunidades de WhatsApp pelo Brasil Que ajudam a Alexandre Martins a divulgar as músicas De leste a oeste, de norte a sul Agradecendo também a América Latina Argentina Paraguai Canadá Recentemente Fiquei sabendo que minha música tá tocando no Canadá também Muito bacana, meu irmão Muito bacana mesmo Um beijo a vocês E essa música Doce Furacão Só frisando aqui Eu quero agradecer também Alguns estados aí Em especial Minas Gerais BH Rio Grande do Sul Que ela Recebeu uma maravilhosa notícia Essa semana Que a Doce Furacão Ela está Nas cinco mais tocadas Em algumas FM's Pelo Brasil Muito bom, meu irmão Eu tô muito feliz Tem rádio que ela tá em primeiro lugar Tá vendo? Que bacana, né? Então eu tô muito feliz mesmo Muito bom, né? Só até agradecer Aos parceiros Aos radialistas aí do Brasil inteiro Que estão ajudando E graças aos fãs De Alexandre Martins Bacana O Alexandre, o povo quer saber Quantos anos de carreira As composições são suas? São essa Doce Furacão De minha autoria Que na verdade Ela já foi gravada três vezes A primeira versão Eu fiz em trio Eu tava até conversando Com os meninos Dos bastidores Que eu tive um trio Depois dupla Mas aí o Ovelha Negra aqui Ficou sozinho Não tem jeito, né? Mas faz parte, né, meu irmão? Faz parte, faz parte O artista de verdade É o seguinte Ele vai caminhando, não é isso? Exato Você sabe que é com aquele ditado popular A fila anda, né? A fila anda Então eu continuei Fiz ela agora no formato solo Graças a Deus E graças aos fãs Tá correndo, né? Bacana E daqui a pouquinho Tem uma outra aí Que é a Tira e a Primeira Pedra Bacana Que eu vou estar apresentando aqui pra vocês Que já está ganhando também aí Em algumas rádios aí No Nordeste principalmente Aliás, eu quero aproveitar aqui Mandar um beijão Público do Nordeste Que literalmente abraçaram Alexandre Martinos Obrigado, gente aí Norte e Nordeste do Brasil Que estão aí com Alexandre Martinos Agradecendo também Rio Grande do Sul Paraná Rio de Janeiro Na verdade o Brasil inteiro A gente está trabalhando aos pouquinhos E me mandaram fazer uma pergunta pra você A galera do Facebook Do YouTube De toda a rede social Você é natural de qual estado? Eu nasci em São Paulo São Paulo São Paulo Mas o sangue aqui é todo nordestino É Aqui é Ceará É Pernambuco Tá tudo misturado aqui Que bacana Isso é muito bacana Sabe por quê? Porque às vezes o pessoal Pede pra mim fazer as perguntas E eu faço as perguntas E vocês com certeza respondem Assim com a maior seriedade Não é verdade? Então isso é muito bacana Eu quero agradecer ao nosso amigo Gravatinho Gravatinho, obrigado Está quietinho ali sentadinho ali Comportado Comportadinho Alexandre Mais uma vez aí o telefone Telefone pra show Vamos lá 011 São Paulo 960 690667 6073 Isso E 11 966 05 05 Como é que é? 6603 2501 Só frisando mais uma vez aqui Cara Eu quero aproveitar o ensejo Eu já dou risada Eu já dou risada mesmo direto Eu quero aproveitar o ensejo aqui Não, mas escuta aí Pera aí O pessoal fala o seguinte Traz aquela colinha Sabe a colinha? É a colinha Uns escreve na mão Só que aí a mão acabou que fica meio Mas você sabe É assim, é natural Acabou que fica meio nervoso Aí soa, mas o número vai embora Eu não sei se é um defeito que eu tenho Ou se é uma qualidade É que eu gosto de Isso é bacana De estar exercitando a mente Então mais uma vez Eu cortei você Repete o telefone pra show Que é muito importante Vamos lá 11 9 6603 2501 Vou passar esse número Porque aí passando esse Depois eu passo os outros contatos Com a Bibi Nóbrega Isso E o meu querido Assis Odenan Bacana Uma parceria maravilhosa Ao qual ele e a Bibi Nóbrega Estão empresariando aí o meu trabalho Tá bom O Alexandre E agradecendo as mídias sociais também Isso, obrigado a todos Já tenho aí 6 mil Que me seguem Tanto no Instagram Quanto no Face E meu canal no YouTube também Tá certo Meu irmão Eu quero agradecer o seu carinho A sua presença Aqui no meu programa E dizer pra você o seguinte As portas do programa Vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você quiser Com certeza Quantas vezes você desejar E também traga Seus amigos Ou amigas Sim Que gostam realmente Fazer o que você faz Será um prazer De receber-los aqui Tá bom meu irmãozinho Vou aproveitar o ensejo aqui Vai Fazer um super convite Aqui no dia 3 de novembro agora Isso Vocês falaram do Rei do Peixe Né Então convidar a galerinha aí Que curte o trabalho de Alexandre Martinos Eu estarei lá fazendo um especial No dia 3 de novembro Olha Agora o festival maravilhoso Que vai estar lá Vai ter intérpretes maravilhosos lá Fazendo um super show Tá certo E eu Alexandre Martinos Lembrando gente Que lá como é horário Alexandre Martinos Do meio dia a uma No palco Isso Bacana Então tá aí Vamos cantar Meu sucesso Atire a primeira pedra Quem não quer Que atire a primeira pedra Tá aí Brasil Mandando o bem Mandando o legal Levantando o seu alto astral A galera do Facebook Do Youtube De toda a rede social No palco Ele é o cantor Compositor Alexandre Martinos O palco É todo seu Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Alexandre Martinos Cantor e compositor É só sucesso Quem nunca errou Atire a primeira pedra O verdadeiro amor Não se machuca Não faz guerra Nessa mesa de bar Que descobri a verdadeira paixão Desce uma, duas, três O garçom vira amigo Doca e o DVD Os dez por cento é garantido O WhatsApp não para Embriaga o seu e o meu coração Você gritou o mundo inteiro Toma aí seus cinquenta reais Me julgou, me condenou E me chamou de fiel Mas na verdade você não me dá amor Como me dá antes Ainda dá tempo pra gente ir se acertando De cola em cola e o pensamento girando E na carência quero ver quem não erra Quem nunca errou Atire a primeira pedra Não vou justificar Nem quero acabar O seu orgulho maltrata Solidão é ingrata Pare com isso Estou em perigo Eu sou meu amigo E chora comigo Essa saudade me mata Alexandre Martins É sucesso Brasil É show Cantor e compositor Alexandre Martins É sucesso É pra você se apaixonar Você gritou o mundo inteiro Toma aí seus cinquenta reais Me julgou Me julgou, me condenou E me chamou de fiel Mas na verdade você não me dá amor Como me dava antes Ainda dá tempo pra gente ir se acertando De cola em cola e o pensamento girando E na carência quero ver quem não erra Quem nunca errou Atire a primeira pedra Não vou justificar Nem quero acabar O seu orgulho maltrata Solidão é ingrata Pare com isso Estou em perigo Eu sou meu amigo E chora comigo Não vou justificar Nem quero acabar O seu orgulho maltrata Solidão é ingrata Pare com isso Estou em perigo Eu sou meu amigo E chora comigo E essa saudade que mata Obrigado meu amigo Alexandre Martins Que mandou bem, mandou legal No programa do Amigo Miguel E convidados na TV Sinec Pra você meu amigo Atenção contratante Pra você contratar o show Do cantor e compositor Alexandre Martins É muito fácil Tá aí o 0 operadora 11 É o 9690667 Ou 0 operadora 11 É o 96603 2501 Alexandre Martins Mandando bem Mandando legal Ele é show Brasil Tá aí meus amigos E minhas amigas Galera do Facebook E do Youtube E de toda a rede social É no sabadão O programa do Amigo Miguel E convidados na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Esse programa vai ao ar Mad Men's Clan No programa do Amigo Miguel E convidados é sucesso Brasil Eles não é dez Eles é mil Eles é sucesso é show Estamos chegando Grupo Mad Men's Clan Tô chegando então Vem 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 Go Black Go Black Go Black Go Black Essa é a construção Que fudiu Sente o flow De volta aos 70 80 É com nós Só os pivete Cabelo Black Liso Stock Sonha do confio Lúdica no São Leboque Olho no olho Eu respeito o comprimento Vai vendo Nenhum os mais novos Se crescem no movimento É sabadão A noitão Abre a garagem Esse um fitas Bolachão Começou o baile rock E o M.D. Esplodidade da boy Rock original Melô Samba rock é com nós A mina de pedrita Mais feliguista Comeu a música Tá sozinha Vou chegar Mil truta Mil treta É o exército De como era o movimento Naquele tempo Quem curtiu comigo Não se esquece Reconhece 70 80 Ele é o do Black Essa é pra quem sabe É só chegar e sentir o flow Essa é pra quem sabe É só chegar e sentir o flow Go Black Go Black Go Black Go 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 Black Go Black Go 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 Velha escola Agora está de volta Chama os novatos Pra ver se eles rola Go Black é lindo Esse é o nosso papo Puxa uma cadeira De um tiro barato Ah, tamo Nelson Pra doas lembranças E a batida tá perfeita Pra fazer a sua dança Eu prometo aos mano Vou tocar o Black O Black e Rio E o Tower of Power E também de um Beto E o Tower of Power E o Jordan Jéssica e Clara E a família tá unida Só não vale tomar tomo Fazendo história É o começo da carreira Pra tocar os gols Não preciso de barreira não Eu no Carlius O Klox e o Betão E o Peno Armadilho Pra tocar o novo som Vem Master Flash Tudo tá normal Agora o que eu te peço Você não se peça geral Essa é pra quem sabe É só chegar e sentir o flow Essa é pra quem sabe É só chegar e sentir o flow O som que bate é da era de 70 E o pulpo bate forte Então vê se você aguenta Ah, não tem problema Eu assim que é mais de bop Eu quero a velha guarda O famoso hip hop Eu elevo os olhos para o nome Modicião Tudo que eu quero É poder dançar um som Chama Will Ele sabe o que fazer Com precação de outro Eu quero não poder Eu quero pra você Que sempre que esse pariu Vive bem, vem sempre Linda a ti De verdade, no fora de ser Com atitude, corre pelo certo Compromisso Viver com paz, sem sair do tom Na continuação Via do tempo bom Dos mais antigos, tá vivão É o prêmio Que representa Essa é pra quem sabe É só chegar e sentir o flow Essa é pra quem sabe É só chegar e sentir o flow Go back, go back, go back, go rei Go back, go back, go rei Go back, go back, go rei Go back, go rei Meu Brasil, toca a mão pra cima Quero agradecer a Bela Muito obrigado a Bela Por esse carinho Por esse contato Muito obrigado a todos Na TV de esse marca Obrigado por esse carinho Ao grande apresentador Sensacional Nossos amigos presentes Segura só, vai Vai Eu disse assim Say back your hands Everybody Vai If you got it One of the states Desi Can't you blow Can't you know Can't you tease Not the break Go back Go back Maravilha Bora pra o dia, galera Que bacana O Grupo Mads Men's Clã Boa tarde Isso mesmo Boa tarde Qual o seu nome, meu querido? Anderson Mads Men's Anderson Que prazer enorme Ter recebê-lo aqui no programa Viu, meu irmão? Prazer enorme Rapaz, que sucesso Boa tarde Muito obrigado Valeu, meu Boa tarde Tudo certinho, meu irmão? Tudo certinho Qual o seu nome? Passa o recadinho pra galera Eu sou mais conhecido como Bispo Sou do Grupo Mads Men's Clã Olha, que bacana E que carinho gostoso Valeu, muito obrigado Olha o homem sorridente aqui Boa tarde Boa tarde, meu irmão Sorriso manteiga Qual o seu nome, meu irmão? Eu sou mais conhecido como Will Clã Will Clã É, isso aí Gratidão, viu, pelo convite Que programa animado Que energia Que produção maravilhosa Olha, gente Eu vou dizer pra vocês o seguinte Grupo Maravilhoso Fantástico Eu fico muito feliz Por tê-los e recebê-los Aqui no programa Tá certo? Muito obrigado Agradecendo a minha Divulgadora É, com certeza Bela Obrigado Bela 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 Igreja Bela 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 Cavalo, era uma comédia É muito bacana isso Olha que maravilha A simplicidade desses meninos E esse talento fantástico E aqui no programa do amigo Miguel Eles ficam realmente a vontade Para dizer realmente O que acontece, muito bom menino Vocês estão de parabéns, eu quero deixá-los A vontade para vocês deixarem as redes sociais E o telefone para show Telefone para show, 0 operadora 11 Está certo, 97730 3823, você vai falar com a Andréa Repetindo, 0 operadora 11 97730 3823, você vai falar com A Andréa, e lembrando Lembrando a rapaziada Que em todas as plataformas digitais Já está o nosso primeiro disco Go Back, essa música que você Ouviu, está já nas plataformas Digitais, no Deezer No Spotify, no Amazon No Tidol, em tudo que você imaginar No Google Play, é o primeiro disco Com 12 faixas musicais que o pessoal Vai amar Está certo E dia 1º, agora De novembro Lançamento do segundo disco A Festa Começou Bacana Mais uma vez, o telefone para show O telefone para contato 0 operadora 11 97730 3823 Repete Vai, vai Repete 0 operadora 11 97730 3823 Meninos Vocês sabem que aqui é corrido Não é verdade? É corrido Mas eu fico assim, muito honrado Por tê-los e recebê-los aqui no programa Agradecemos E quero dizer para vocês o seguinte As portas do meu programa Vou estar sempre apertas para vocês Valeu Voltem quantas vezes vocês quiserem Quantas vezes vocês desejarem E traga também Os amigos e as amigas de vocês Que realmente gostam de fazer O que vocês fazem E vai ser um prazer tê-los E recebê-los aqui no programa Tá bom? Combinado assim? Combinado Vamos catamar um sucesso? Mais um Então tá aí Brasil Black Soul Mandando bem, mandando legal Eles não é dez Eles é mil Eles é show Brasil Com vocês O grupo Mad Men's Clã O palco é de vocês É só sucesso No programa Amigo Miguel e Convidados Nas palmas Nas palmas Mad Men's Clã Nas palmas Vem curtir um Black Soul Black Soul 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 Vem curtir o som O som é Black Soul Simpatia, alegria Tudo, tudo, crédito bom Vem dançar Vem cantar Larga a timidez Larga a timidez Tristeza que não rola Chegou a nossa vez Vem curtir um Black Soul Vem curtir um Black Soul Black Soul, vem curtir um Black Soul Black Soul, vem curtir um Black Soul Black Soul Esse é o Black Soul, sem sair do tom É nóis na pista, é nóis na fila Tire o pé do chão Um pra lá, dois pra cá Nas comas, na canção Até as cinco da manhã Dançando o som do clã Vem curtir um Black Soul Black Soul Curtindo um Black Soul Aí eu vou que vou Mandando na batida que nessa hora me inspirou Me colocou, não sou beleza, não te dou Tenho que dançar a noite inteira pra poder pegar o bom Não tinha carona, nem de passar porra Pode entrar nesse balanço e lhe curtir o hip hop Nosso jeito homem, curtindo numa boa A festa a noite toda, não vai ficar à toa O mundo, o DJ toca de limbo, ronny Festa do barulho com dança de silicone A letra Kiko e Franco, e o famoso James Brown Comodir nessa festa, você passa mal Vem curtir um black song 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 Black Song Vem curtir um Black Song Black Song Muito obrigado ao seu carinho TV Sinec É o carinho O que nós demos com todos vocês A todos os cantores Presente, muito obrigado meu amigo Valeu Nós recebemos a sua bênção também Obrigado mais uma vez, Bela Essa oportunidade foi grande Nós estamos falando de TV Sinec Nós estamos falando da rapaziada no Brasil Em São Paulo No mundo inteiro A todos os continentes brasileiros E a todos os americanos internacionais Muito obrigado Nerd Bass Club Curtindo o Black Song Thank you Aê Brasil Que maravilha Galera simpatia Galera, alegria Muito obrigado Então eu vou pedir pra vocês cantar mais um sucesso Aqui no nosso programa, tá bom? Beleza? Pode ser? Agora? Tá, vamos aí Posso lembrar a galera? Vamos lá Vamos lá Chegando mais um sucesso Que esse grupo maravilhoso Esse grupo legal Aqui no programa do amigo Miguel E convida Amorim, entra aqui Fala meu irmão Posso lembrar a galera? Dia 2 de novembro A gente vai lançar um videoclipe Sensacional da música preta Juntamente com o nosso parceiro Tom Macavelli Pra toda a galera que estiver na sintonia Fiquem ligados no nosso canal no Youtube Mad Men's Clan Vai ser sensacional Dia 2 de novembro Olha que bacana Vamos mandar o material pra você lançar aqui Tamo junto Beleza? Tá aí o recadinho Viu gente boa? Gente amiga Então tá aí o recebo aqui no palco Com certeza Aproveitando esse grupo maravilhoso Meu parceiro Meu amigo Amorim Gitter Amp Ele tem preço Ele tem qualidade E um bom atendimento Atenção Você que tem seu teclado Sua sanfona A sua guitarra Não importa o seu instrumento musical Totalmente danificado É só ligar para o meu amigo Amorim Ele vai deixar o mesmo Novíssimo em folha Amorim Boa tarde Tudo bem querido? Boa tarde meu amigo Tá tudo certinho? É uma alegria estar com você sempre Entendeu? Muito obrigado Beleza Fala um pouquinho aí da empresa Amorim Gitter Amp Então a Gitter Amp É uma empresa que Como você disse Trabalha com conceitos Construção de instrumentos musicais De cordas Violão Viola caipira Bandolim Banjo Etc E concertamos tudo Que bom Enquanto não vira cinza Para nós tem jeito Tá certo E o telefone? O telefone é o 50492754 Opa repete Repete 50492754 Tá certo Meu amigo Amorim Mais uma vez obrigado pelo carinho Eu que agradeço Obrigado meu de coração Passa o microfone pro menino aí Então tá aí Brasil Sucesso não para O sucesso continua Com esse grupo maravilhoso Fechagem encerrou Então tá bom Meus convidados Meus queridos convidados Todos vocês aqui no palco Pra gente encerrar bonito Encerrar legal O grupo aqui na frente O grupo Bairro Gente obrigado viu Obrigado a todos vocês Pelo currinho Hoje terminou rápido Vamos passar rápido Valeu tamo junto Meus amigos e minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado senhor Jesus Pelo hoje O amanhã E todo o sempre Meu pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Todos os sábados Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar O sucesso não para O sucesso continua Encerrando o programa Com o grupo Mads Man Clan No programa Amigo Miguel E convidados a sucesso Vai Brasil Vai dançar Isso é muito bom pra nós Vem Regatão 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 Isso é muito bom Anderson A festa começou DJ comando som Nas luzes de neon Que brilha até batom Cabelo black Decote Costa legal Ela chega Pista ferve Com as amigas Se diverte Eu chamo ela pra dançar Pra ver o que vai dar A boca dela Eu quero brinjar Beijo que beijo Num beijo natural Arraso no meu beijo Ele tem que ser total Tô caldando calor Com fogo e com amor O beijo tem o gosto Todo beijo tem sabor Sabor de chantilly Menina faz assim Vem cá pro seu bem fim Vamos fazer o filho A festa rolando A pista bombando Com as mãos pra cima Nas palmas pra cima Festa rolando A pista bombando As mãos pra cima Nas palmas pra cima O bisco sou Eu e você Não tem como escolher Ficar na noite inteira Ao seu lado é um prazer Chapa nós dois Os amigos pra depois Nas curvas Bela dona Tô chapando nesse imói Seu dog dog Te eu levo pro meu troco Você é muito top Seu desejo ser o top Faça comigo Sente o negrito Quero um beijo Com o sabor O sabor de morango A festa rolando A pista bombando Com as mãos pra cima Nas palmas pra cima Eles não é 10 Eles é muito bom Eles é show Brasil Aí o grupo Média e o professor Daniel Programa do Amor Miguel e convidados A festa da produção do programa Quero agradecer a Sonopresta Muito obrigado pelo carinho A família tá unida aqui É TV Sinec, baby 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 TV Sinec, então Obrigado, Brasil! Yeah, baby!